Salve, mitos e beleza, sejam bem-vindos ao canal, e hoje eu estou realizando mais um vídeo de reação pra vocês, beleza? Adoro! Resident Evil 4, Sem Miojão, Speedrun, Parte 2, Errar é Humano... Caraca, errar com H e humano sem H... Enfim, ele inverteu aqui, tudo bem. É lá no canal do Dimenor11, eu sei que vocês já viram eu vendo essa primeira parte dele, eu achei muito maneiro, inclusive, eu aprendi até algumas coisas aqui que achava que não eram possíveis como derrotar o gigante só com 3 bombas, 3 granadas no caso. Eu achei muito da hora e foi sugerido novamente por um dos membros do canal pra poder assistir com vocês aqui, a mais esse daqui. Eu não sei se vai ter continuação, caso vocês queiram, deixe nos comentários também, teve gente que falou que gostou de ver o Dimenor aqui no canal. Se vocês quiserem mais vídeos, se quiserem a continuação também desse vídeo aqui, só botar nos comentários, bora, acompanha aqui pra continuar vendo essa saga desse jogo maravilhoso que eu gosto para um caramba, inclusive, eu zerei o remake no segundo canal, o Agente Joga, o Agente Negão, no caso, jogando, por isso que o Agente Joga, né, tá aí na descrição, tá? Se você puder, dá uma moral se inscrevendo lá também e vê a minha gameplay, tá bom? Tem a playlist certinha e eu ainda vou jogar outros jogos, inclusive, teve gente que me pediu pra jogar também esse Resident Evil 4 antigo e eu consegui baixar o 5 também, mas enfim, dane-se, eu vou começar logo o vídeo aqui porque o vídeo já é longo, eu tô falando pra caraca que mais é que é necessário. Então, só bora pra o que interessa, mas peço, por favor, deixa seu like, se inscreva no canal, ativa o sininho, se você for novo ou novo no canal, sejam bem-vindos. E haters, é, bom, eu esqueci a Black Shark de novo, tá ali em cima, mas não tem problema, você já sabe como é que é, né, deve estar na boca, quer dizer, você deve estar pegando e segurando aí. É, continua me dando visualizações e aproveita pra nadar com o tubarão. Vem brincar comigo, vem. E sem relação ao cinema, bora para o que interessa, direto para o react, é claro, depois da vinheta, valeu, ah. Alexandre Mária. Fala aí, pessoal, tudo legal? Onde é que é o Naraque ou o Demi para os machigados no canal? Tem um esqueminha de passar mais rápido andando bem pela esquerdinha assim e tal, mas eu nunca peguei muito jeito, é questão de milésimo segundo, então tá safe. Até o primeiro lugar nessa categoria, que é o Tricael, Trichael, não sei como é que pronuncia, é um chinês lá, muito louco. O bicho também, nesse, nessa categoria aqui, ele... Ele tá com três flashes, né, pelo que eu vi aqui. Ele até agora não pegou uma arma pra poder enfrentar os que vão chegar ali, né, vamos ver o que ele vai fazer. Morre e tá na run dele. O Speed One é muito interessante, cara. Porque assim, meu gel, mano, você tem que fazer estratégia com faca, você só tem uma Rock to Launcher que você pega no jogo. É, verdade. E você tem que usar isso aí com a maior inteligência possível, senão vai dar... Cara, eu tô pulando as cutscenes muito no tempo perfeito, tá muito bom isso. Vamos lá então, estrategias. Corre aqui, para a Ashley, chama a Ashley, espera a bolinha estourar, estourou, corre, tá? Estourou, corre. O cara vai tacar mais uma bola ali, você corre até esse cantinho aqui, volta rapidinho, para a Ashley. Corre o máximo pra cá possível, porque o cara vai tacar bem próximo da gente. E daí... Estoura a cabeça daquele maluco ali, aperta quadrado muito rápido. Tem muitos comandos que aparecem no jogo é de Xbox, mas eu tô jogando com controle de press 4, tá? Caraca, o quadrado, o X do Xbox lembra um pouco o símbolo da Mixer, né? Mas vamos lá, essa daqui é a estratégia, bem simples, bem tranquila. Só tem que ter os dedinhos ligeiros, que por sinal não tem. Eu não sei como é que o Shina tem os dedinhos... Na verdade, eu tenho uma certa teoria por que o Shina tem um dedinho tão ligeiro assim, né? Mas tudo bem. Pô, caraca, peraí, a Ashley tava sendo raptada pelo ganado, ou o ganado tava chegando, eu não sei como é que é, porque ela tava gritando. Mas, enfim... Caraca, bicho, a gente pediu um zaço isso aqui mesmo, hein? Caraca, bicho. Deixa pras live streams, lá a gente pode colocar proibidos pra menores de 18 anos, e aproveita a live numa boa. Sem problemas com esse tipo de coisa, sem family friendly, mas vamos lá então. Pega a espadona de ouro, desce lá, deixa a Ashley parada lá embaixo pra não nascer o cara, tá ligado? A Ashley vai ficar lá de vigia. Já volta aqui já de boinha. Pega a unizãozinha do Shotgun, pega a espadinha de platina, coloca a espadinha de ouro, sobe aqui fazendo esqueminha da mira alucinadamente ilegal. Cara, eu sempre achei que se deixasse a Ashley ali embaixo, o cara ia aparecer e ia levar ela, tá ligado? Eu não sei se o esquema que ele usou, no caso, foi deixando ela ali do lado da porta, pelo visto, né? Na frente da porta. Mas, caraca, bicho, eu sempre caguei nessa parte, assim, tipo, caraca, se eu deixar a Ashley aqui embaixo, vão levar ela. Não, ele deixou lá, não aconteceu nada. Caraca, moleque, que da hora. Aqui você pode apertar quadrado direto, tá? Só fica pulando a cutscene que vai rolar. Dá a porta abrindo. Ué? Também você pula a cutscene. Nessa parte aí eu costumo deixar a Ashley do lado de fora, ela não vem comigo. Eu consigo deixar ela ali e ninguém vai lá buscar ela. Aí ele já tá levando ela. Aqui vai começar a complicar um pouco, eu vou ter que me concentrar mais. Ai, minhas costas tá doendo na poção que eu tô. Aqui a gente vai ter que concentrar um pouquinho mais pra nada dar errado, tá ligado? É uma partidinha um pouquinho mais complexa. Vamos pegar essa ervinha aqui, porque a gente vai ter que esperar os caras entrarem de qualquer jeito. Pega a ervinha ali de boa. Ok. Não acho melhor, mas você perdeu o tempo. Aqui a gente espera um pouquinho, ó. Não, sim. Mata os caras, porque daí mata mais deles. Mas não tinha nem necessidade de você levar ela. Melhor pra ter pegado tudo não, mas tudo bem. Ah, nossa, pelo menos deu certo. Ok, estratégia boa. Mano. Estratégia boa. Nossa, gostei, na real. Ah. E deixa a Ashley sempre como encosto de porta, tá? Sabe aquelas tataruguinhas que a gente coloca na porta pra segurar ela? Ah. Nossa, tataruguinha Ashley. Beleza? Cara, eu pensei que ele tinha entrado com ela. Eu não vi que ele tinha botado o comando pra ela ficar lá. Caraca, mané. Foi muito rápido. Eu nem percebi. Que daí a gente já desigiliza mais alguns segundinhos aí. Eita, eu também não percebi que o áudio do vídeo aqui tá bem embaixo. E fica de boa. Vamos lá. Agora sim. Agora tá alto. Só no feeling. No feeling do esquema aqui. A parte do garrador é um pouquinho chata, porque se você errar na parte do garrador, sempre vai ter que vir e deixar a Ashley aqui nesse ponto, tá? Bem aqui, ó. Deixa a Ashley aqui. Pega a chave da prisão. E deixa a Ashley aí, tá? Tem que ser exatamente nesse ponto. Por isso que eu corro um pouquinho mais pela direita. Pra ela ficar no cantinho. Beleza? E a shotgun recarregada é pra esse momento, tá? Tem algum motivo. Aqui no caso, você vai chegar pertinho da porta, já vai selecionar a shotgun e a chave. Pra você já descer aqui já com a shotgun na mão e só apertar a estaixa uma vez. Pula a cutscene do garrador. Ai, agora vai ser o time perfeito, velho. Vamos lá. Uma bala. Aqui é só time, tá? Aí, ó. Time perfeito. Mais uma bala. Show. E agora a última bala você espera bastante, ó. Quando ele for fazer o barulhinho que vai virar, você dá um tirambaço. Mas fica ele... Ah, eu esqueci. Era pra eu ter atravessado. Tudo bem. Saiu um pouquinho errado. Mas sem problema, tá? Ei! Só duas balas nele. O que que vai acontecer? Você vai correr pras costas dele nessa parte, tá? Vai correr pra... Depois que recarregar, vai correr pras costas dele que ele vai virar pro outro lado. Tá certo? Você vai dar um tirambaço nas costas. Caraca, mole. Muito rápido. E em seguida... Não, é legal também que ele usou a shotgun antiga, né? A que pega lá na cabana... Na... Na... Na vila lá, né? Não comprou nenhuma nova. Tá certo? Você vai dar um tirambaço nas costas. E em seguida, outro tiro em qualquer lugar do corpo, igual eu fiz ali. Oh, caraca. Aqui, vocês viram ali, quando eu cheguei no final do tapete, eu chamei a Ashley, né? Que daí os carinhas vão virar pra ela e você passa aqui correndo no motor. Eita! Mas é que eu tô pegando tanta munição. Essa parte aqui é do capeta, velho. Essa parte é muito chata. Tem nem muito o que dizer, não. Essa parte aqui é do capeta. Já errei a granada, já. Eita! Você tem só que mirar pra cima e tacar, ó. Para, Ashley. Opa! Não é isso aqui, não. Equipa a granada incendiária. Já faz um esqueminha já pra mirar pra cima rápido, tá? Que você tem lá em cima, show. Caraca, bicho. Antes de você parar de mirar com a granada incendiária... Olha lá, o cara morreu. Caraca. Antes de você parar de mirar com a granada incendiária, chama a Ashley pra ela vir atrás de você, tá? Senão os carinhas lá vão parar ela. Dá um tirambaço aqui pra pegar essa muniçãozinha de shotgun. Só tem três balas, velho. Vai dar B.O.s aqui. Vixe. Tudo bem. Para a Ashleyzinha aqui. Eu chamei a Ashleyzinha, velho. Ashleyzinha. Ai! Dá uma lesão nesses dois mundão aqui. Caraca, bicho. Tosta pra não precisar das três balas. Pô, o cara tá lá longe. Show. A RNG é bom. Beleza. Eita. Taca a granada flash ali embaixo pra todo mundo aqui ficar cego. Au! Caraca, o amigo não acertou ele, mané. Aí, ele deu ataque ali de longe. Caraca. Ai, desceram. Desceram. Ih, rapaz. Essa parte aí é do bicho, hein. Tem que ser muito rápido nessa parte aqui. Pera aí. Dá o... Ah, vai dar merda. Bom, já que vai dar merda de qualquer jeito, saca a flash. Vamos fazer uma estratégia aqui. Merda. O cara foi pego ali. Caraca, a flash não agiu de nada. Ai, 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 ai. Ah, deu tudo errado. Reinicia rápido e faz rápido, mano. Reinicia rápido e faz rápido. Nossa. Mostrando pra vocês o que fazer se der errado. Caraca, mano. Cara. Beleza, acertei ele de novo. Muito certeiro essa granada aí, mano. É difícil essa parte aqui, tá? É muito RNG. É bem difícil. Realmente, realmente. Vocês podem até achar relativamente fácil quando vocês aprenderem qual é a estratégia certinha, mas vocês vão ver que não é, tá? Realmente não é. Mas a estratégia é essa, tá? A estratégia é essa. Caraca, bicho. Nossa, foi um RNG tão bom, cara. Eu podia ter dado... Aquele último tiro de shotgun que eu dei lá cagou tudo, tá? Uh. Caraca, que balé, hein? Por que que eu não recarrega? Ai! Eita! Ai, meu Deus do céu, que rápido. Caraca. Provavelmente ele tá jogando num profissional. Bom, beleza. Vocês estão vendo... O bom que vocês estão vendo duas vezes o que tem que fazer, cara. Ai! Caraca, bicho. Tô dando uma flechada na cara, mas sem problemas. Recarrega logo, mané. Vixe. Uou. Ei. Eu tava querendo chutar esses caras aí, mas tudo bem. Vamos lá. Vai, 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 vai. Ai! Ai! Ai, caraca! Ai, tô tentando fazer o bagulho. Não é bem assim que funciona, tá, clã? Nossa, esse chute do Leon é um poderoso, hein? Deu certo, deu certo, deu certo, moleque. É só não morrer agora pro cara de arco. Ah. Não deu pra mostrar exatamente como funciona. Para, Ashley, aqui. Só pra você recarregar a mão dos sacadiscinos, sacou? Ah, maneiro. Mas deu certo. Segundinha, segundinha. Tá ótimo. Tive que gambiarrar um pouco, porque ali a estratégia é... Ué? Você vai virar e correr por trás. Sempre dá certo. Não, mentira. Nem sempre dá certo, mas... Não, peraí. Ele reiniciou naquela parte que já veio a Ketsine ali. Eu não entendi, peraí. Segundinha, segundinha. Ah, ué. Tá ótimo. Caraca, moleque. Tive que gambiarrar um pouco, porque ali a estratégia é... Você vai virar e correr por trás. Sempre dá certo. Não, mentira. Nem sempre dá certo, mas... A ideia é que dê certo, tá? Porque todos eles vão vir de um lado e você vai correr pro outro. Ó, o pinto mexe. E daí você vai correr pro outro, tá? Quebra esse vasinho aqui. E agora a estratégia também. Vamos lá. Nove balas naquele tiozão ali. Tente não errar. Que daí vai ser todas as balas do pente. Recarrega, dá tempo. Mira rapidinho no pezão daquele cara ali. Às vezes ele vai precisar duas balas pra cair, tá? Corre mais ou menos até aqui, assim, a linha da linha do... Caraca! Eu queimei só um deles. Mano. Eu queimei só um deles. Ah, eu queimei só um deles. Pera, pera, pera. Vamos fazer de novo, vai. Queimar só um deles, não. Tem que queimar os dois. Mas ali é a linha... O bom que vai dar pra mostrar pra vocês a linha do tapete. Eu me guio muito pelas marcas do chão. Por onde mirar mais ou menos. Isso aí sempre é muito importante, tá ligado? A calçola da Ashley, mano. Beleza, deu pra ver de novo ali o... Né? A Ashley... Eu gosto de pegar essa munição de shotgun aqui pra gente passar nessa parte aqui com mais certeza, sabe? Não perde tempo. Ih, rapaz. E é bem melhor passar com certeza. A gente já teria que recarregar de qualquer jeito. Errar uma balinha não faz mal. Tá. Beleza, bom que vocês mostram pra vocês também que, mesmo errando algumas vezes, dá pra passar de boa. Mira lá. Ai! Caraca, velho. Olha essa granada. Vocês viram que deu... Pra você mirar rápido pra cima, você tem que colocar o analógico pra cima e o direcional. Aí, às vezes, dá uma engabelada. Mas tudo bem. Eu vou cortar essa parte aqui. Aí, agora sim. Aí, garatão. Agora sim. Aqui, ó. Essa parte aqui é uma boa você acertar o tiro nos três pra derrubar todo mundo junto, tá ligado? Exatamente. Essa parte é muito tensa. Pode recarregar numa boa sua shotgun. Chegar mais pra cá, assim, ó. Numa boa. Conta até 10. Entendeu? Derrubar aquele cara ali. Derrubar ele, tá safe. Dá pra recarregar a pistolinha. Correr pro lado de lá, tá? Conta até 10. Só pra Ashley conseguir passar por ele antes dele levantar, ó. E ele não agarrar ela, sacou? E depois você enrola mais ele. Tem que focar em enrolar aquele cara ali. Não vou gastar muita munição de pistola. Uou! Pra gente tentar atrasar aquele cara lá. Não. Beleza. Enrolei mais um pouquinho ali. Agora, dá-lhe um tirambaço de shotgun ali e outro ali, ó. Pra enrolar aquele cara ali, tá? Que ele vai correndo. Ele chega na Ashley muito rápido. Top. A gente vai dar um tirambaço aqui. Tirambaço lá na perna dele. Tirambaço aqui. Ih, rapaz. Deu ruim. Errei. Vai, chega na Ashley. Talvez ele chegue na Ashley, tá? Caraca, eu já estaria cagando. Por que que eu tô gastando tanta munição de shotgun assim numa boa? Eita. Nossa. Caraca, essa bala, hein? Peraí que eu tenho que atrasar aquele cara lá de novo. Senão ele vai agarrar a Ashley de novo. Vai perder mais tempo. O certo é matar ele, tá? Só que não deu muito certo. Mas tudo bem. Ela já vai correr pra cá já. Tudo bem. Isso. Caraca. Enrola o tuzão ali, vamos lá. Eu tô certo no fim das contas, tá? É melhor você matar ele. Se conseguir meter bala de shotgun nele, a gente pega essas 10 munições aqui exatamente pra gastar aqui, tá? Caraca, mano. É tenso, hein? Nice. Vem a Ashley. Eu vou dando uma olhadinha pra trás. A Ashley é muito lesada, mano. A Ashley às vezes fica com medo dos caras e não vem. E de qualquer jeito a gente tem que esperar ela pra cobrir uma porta aqui, tá ligado? Então, melhor ir esperando de pouquinho. Que às vezes os caras pulam mais rápido que ela, né? Um pouquinho? Muito lesada. Vamos dizer assim. Demais. Bom, vocês devem ter visto que eu tentei usar uma granada flash naquela parte ali na minha primeira tentativa, né? Na parte chata lá que os caras descem da ponte e vem seco na gente. Por que que eu tentei usar uma granada flash? Porque naquele último barril ali, ó, vai ter uma granada flash. Então, Demi, gambiarrei, não deu certo a estratégia de só rodar alavanca. Tá com uma flash ali? Vai ali e pega aquela dali, mano. Você vai perder pouquíssimo tempo. E até o primeiro lugar na run dele, o Tricael, que tá lá em primeirão, ele também morre na run dele e tal, sabe? Ele faz alguns errinhos. Então, ó, bons errinhos, por sinal. Então, você aproveita, sabe? Aqui nessa parte aqui, ó, corre um pouquinho na parede pra eles atacarem a parede. Mano. Dá uma beitada neles aí, senão eles te atacam aqui na porta, tá? E vocês viram o jeito que eu espantei aquele primeirão lá, né? Se basei... Se basei bastante na... Aquele primeiro bichão lá que a gente passou reto por ele. Se basei na luz que tem na parede. E daí você começa a virar, vai correndo virado pra parede e começa a virar depois. Caraca, mané. Ali vocês viram que eu andei olhando pro chão. O foda de speedrun é explicar tudo pra aí certinho, né? Por quê? Opa. Ó, ó, ó. Apareceu o kick aperta. Apareceu o kick aperta. Eu corro mexendo a câmera com o dedo indicado no X. Fica bem difícil de apertar quadrado quando aparece. Mas dá um jeito, cara. O brabo é que se fosse no remake, mané, você, tipo... Tu viu que ele pulou ali, mas ele conseguiu meio que mandar o golpe ainda, né? Ele ia acertar se fosse no remake. O interessante, o bom do remake é que deixa o negócio mais real, tá ligado? Aqui não. Aqui, tipo, ele desceu da escada, ele levou o golpe, mas não aconteceu nada, tá ligado? É sua vida que tem em jogo, irmão. É sua run. Normalmente, a parte dos mosquitos sempre vão ser as mais difíceis. Eu tava falando na gameplay lá que eu tava fazendo, é chamando de vespinha, mané. Caraca, nada a ver. É no vistadores. ...de todas as speedruns, tá? Sempre. Eita. Sempre vai ser a partezinha mais difícil, tá? Beleza. Beleza, vai dar pra passar. Sempre você vai ter que esperar em um deles. Raramente dá o time perfeito de você passar todos eles correndo, então. Ok. Digo contra... Nunca, nunca consegui passar assim, correndo direto, não. Aqui vai ser o momento que você vai tacar uma granadinha. Ih, olha lá, mané. Caraca, velho. Caraca, velho. Eu nunca erro, mano. A granada flash nessa parte aqui é só pra não rolar essa cutscene, tá? Então eu vou mostrar pra vocês como é que funciona. Mira reto e taca, tá? Que daí não tem cutscene. É só pra isso, porque senão vai ter cutscene aqui. Geralmente eu taco uma granada aí e vai todo mundo de base, mano. E ainda fico cheio de granada, mas como é speedrun, então não precisa. E quando eles passam pela porta, tá? Então é meio chato, por isso que a gente gasta a flash aqui. E é aquela flash lá do pombinho, tá ligado? Vamos dizer assim. Sim, sim. Do corvo lá do início do jogo. Bem de boa. E, e. Cutscene aqui. Corre olhando pro teto, que normalmente os caras erram mais. Faz bastante tempo que eu não tomo essa... Essa... Essa flechada aí. Essa parte aqui é complicada, tá? Porque a gente tem que mirar uma granada incendiária muito bem. E a gente vai ter que mirar a granada incendiária aqui, ó. É muito difícil, cara. Eu acho muito difícil, porque até hoje eu não sei a função perfeita disso aqui, tá? Taca a granada flash ali embaixo, de preferência atrás do pilar. Aqui, ó. Você tem que mirar. Bem ali assim. Mira no máximo de cima e abaixa um pouquinho. Uou. Caraca, mano. Amém. De maior fim, então, meu nome. Caraca, mané. Eu errava muito essa granada aqui. E ainda tem a RNG, tá? Tem chance dele não te matar. Você vai tomar dano nessa parte aqui de proposta. Cola na bundinha dele aqui. Uau. E torce muito pra ele morrer. Igual ele fez agora. Nossa. Show. E por isso que a gente pegou aquela ervinha amarela, vermelha ali atrás. Compreensível. Só pra usar agora. Putz, o carinha do arco não morreu. Ih, rapaz. Carinha do arco não morreu, porque ele tá meio longe. Mano. Mas tudo bem. Contra a RNG, a gente... Usabilidade a nosso favor, tá ligado? Essa é a ideia. Esse pãozou aí, na primeira vez que eu fiz, eu acertei de primeira. Não sei como, mano. Vai lá. Show de bola. 1, 2, 3, 4. Vocês estão ligados. Muito fácil. Caraca, tem umas... Essa parte aqui, você vai pular a cancinha e correr bem pra direita. Olhando pra direita, tá? Porque senão esse cara... Caraca, mano. Ele vai atacar a foice. E daí, a chance de você esquivar dele é muito menor. É sempre bom. Cara, eu quero ver como é que ele vai sair contra o U3 só com esses recursos que ele tem, mano. Ou abrir a porta pra mim também. Certo. Olha lá. Os caras vão atirar ali. Eita. Caraca. Tem um meio tempo... Um meio tempo nessa parte. Perfeito, tá? Mano. Se você atirar muito antes... Uou. Peraí, peraí. Ai! Ai, meu Deus! Caraca, bicho. Se você atirar muito no meio tempo exato nesse carinha que tá com a foice, você vai acertar ele... Mas não vai acertar a foice. Depois que ele tá com a foice... E a foice vai pegar em ti, tá ligado? Você tem que esperar um pouquinho pra acertar a foice ou atirar muito cedo antes dele tacar. Atirar muito cedo antes dele tacar, a maioria das vezes vai dar merda. Caraca, bicho. Tenta atirar. Igual eu fiz ali, ó. Atirei na foice. Eu esperei um pouquinho. Alguns milésimos de segundo ali. Pra dar certo. Ô, caramba. Sempre tentei deixar a granada nesse lado, porque daí você usa ela bem rápido, sabe? Você aperta start esquerdo e já tá nela. Pega essa granadinha incendiária aqui. E vamos conhecer, então, o jardinzinho do nosso querido Salazonha. Ah, esse jardim é muito chato, mano. A diferença é mais rápido do que eu pulei. Vamos lá. Esses cachorros, lobos, sei lá. Pelas poucas vezes que eu dei retrai, já daria um ótimo tempo já de run, tá? Se a gente não errar nada até o fim. Mas aí eu ainda devo errar bastante coisa, porque é realmente uma run difícil, velho. Você já pode ter jogado isso aqui centenas de vezes, velho. Em primeiro lugar, ele já jogou isso aqui muitas vezes, velho. Imagino. Eita, nóis. E ainda assim ele erra, tá ligado? Então, aquela coisa, mano. Com certeza, menos vezes do que eu, mas ele ainda erra. Ai, caraca. Vamos lá, então, dando olé em todos os adonis aqui. Porque tá cheio de adonis nessa área e eu tô fazendo piada interna com quem me assiste na Mixer, né, velho? Meu Deus do céu. Ai, ai, mas isso é bom. Aí o pessoal que me segue na Mixer e acompanha as lives e tal se sentem especiais. Eita. Aquele jeito, né? É muito boas lives, é muito divertido, mano. O bom que vocês já estão acostumados já em ver eu dando olé nos adonis aqui. Então, tá safe, tá ligado? Caraca, muito rápido. É algo que a gente sempre faz porque eu não aguento essa parte, isso é verdade. Agora vamos lá. Já vamos fugir já. Não tem mais nada que pegar aqui. Todos os itens que a gente precisa já tá na mão. Essa parte aqui é meio chatinha porque você tem que jogar pro lado e combinar, tá? Mas sem problema. Pula cutscene, vai aqui. Equipa a pistola, atira pra frente. E daí já pega essa granadinha. Boa. Deixa a pistola na mão. Vamos com a pistola até o fim agora. Será? Será. Até o fim não, né? Ah, bom. Mas até daqui a pouquinho. Ah, bom. A gente vai usar shot daqui a pouco. Pegue essa... É, vamos pegar a munição de pistola também. Eu não sei como é que tá a minha situação. Sempre bom. Né? Aqui uma coisa que eu não sabia é que tem como atirar nesse sino, tá? Você já atira no sino e pula cutscene. Preferência não erra o bagulho ali. Às vezes a pressa é bem inimiga do tempo. Você tenta ir muito rápido e faz merda. Boa. Bom, vamos lá então. Três tiros nesse treco aqui pra gente abrir, tá? Beleza. O RNG nem sempre aqui é amigável igual foi agora. Ué, ele pegou a... Eu vou aproveitar pra recarregar enquanto os caras vêm entrando. Uou. Uhul. Eita. Caraca. Show de bola, molecão. Mano. Eu me concentrei um pouquinho. Porque é RNG. Às vezes o garrador vai vir. Às vezes ele vai ficar preso lá dentro. Às vezes vem três, cara. Às vezes vem dois. Às vezes vem ninguém. É muito random. Caraca, mano. Três bolinhas aqui. Nossa. Ai, meu Deus do céu. Virei antes da hora. Mano. E vamos nessa. Se você pegou uma granada explosiva lá na parte do Luiz, usa a granada explosiva pra abrir ali o negócio, tá? RNG aqui também. Às vezes os caras vêm correndo. Uhul. Às vezes eles nem abrem a porta. Sai da frente, mano. Às vezes os caras nem abrem a porta. E daí você tem que chutar a porta. É o melhor RNG, na minha opinião. Mano. Mas é hora de matar a Ashley algumas vezes. O Luiz tá ali jogado no chão. Mano, como eu já matei a Ashley aí, cara. Eu costumo matar bastante a Ashley nessa parte aqui, tá? Com bastante frequência, na verdade. Pô, é que foi bom. O que que está acontecendo com a minha pessoa, meu Deus? Tudo bem. Tudo bem. Granadinha bem tacada ali embaixo, ó. Pega a posição perfeita aí. Quando o carinha passar ali, você taca. Matou todo mundo. Matou todo mundo. Show. São três, um de cada lado ali. Chega mais... Exatamente nessa posição, tá? Se baseia ali pelo meu pé no chão, ó. Vira um pouquinho pra direita a sua câmera. Um pouquinho só. E fica mirando. Você passa tão rápido assim, tem chance de recorde, hein? Ô? Não vou falar muito não, porque, né? Dá azar. Tacou a granadinha lá, show de bola. Mira aqui pra... Mira na moral, tá? Não precisa mirar rápido, não. Porque aqui você tem que esperar um pouquinho mesmo. Uau. Tem que tacar exatamente no pilar. Granada tem que... Canopilar, vamos dizer assim. Vocês viram ali, né? Yes! Deu certo. Ai, que sorte, velho. Já pega aqui já. Caraca, mano. Você carrega sua shotgunzinha. Se tiver munição ali, você pega, tá? Uau. Que rápido. É, RNG. Às vezes vem munição, às vezes vem dinheiro, às vezes vem erva. Nossa. Se você tiver faltando erva, vai vir erva. É isso aí. Agora jogando com a Ashley. O que a gente vai fazer? Não pegar nada. Exatamente. É só correr, tá? É, mas aí como é que faz? E ficar olhando pras nádegas dela enquanto ela passa ali. Que eu tô ligado se vocês ficam de olho, velho. É errado, Zeita. É errado. Não, imagina. Vamos lá. Hora dos dedinhos ligeiros. Não. Muitos ligeiros mesmo. O bom que essa primeira alavanca aqui o cara não vem, tá? Chegou lá na última, você pode parar já de... Ah. Torce muito pra Ashley ficar bem magrinha enquanto ela roda esse negócio aqui. Perder bastante peso. Olha lá, chegou naquele tracinho ali, tá show. Já dá pra passar? Show. Passamos. Perdeu o peso, passou tranquilo. Estamos de boa, tá? Já vira aqui já pra esquerda. Cuidado pra não ficar apertando direto tão quadrado, senão você vai ir e voltar na porta 15 vezes, tá? E é isso aí. Deixa eu ver esse botão aqui também. Ativa o botão e pula cutscene, tá? Porque senão vai ter cutscene do portão abrindo. Ah, tá pequeno. Deixa eu ver esse aqui também corta. Beleza. Safes, zaço. Pô. Muito rápido. E vamos nessa. Muito bom, muito bom. Ih, clã, quero saber a opinião de vocês. Estão achando massa essa ideia de disputar e tal, de zerar rápido? Eu sei que muitos de vocês gostam de ver cutscene e tal, tantos que as melhores serão. Vamos ver se ele faz igual a mim. Mas tem feedback. São as que eu vejo tudo, né? Ó, aqui você pode empurrar os dois... Igual, 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 igual. Golfizinho. Mas... Algo diferente eu acho legal, sabe? A gente tem que tentar, pelo menos, inovar com a repetição do jogo. É um jogo que eu gosto muito. Vocês gostam muito. E eu não vejo motivo pra não trazer aqui pro canal, principalmente com ideias novas, assim, sabe? Nossa. Então é isso. Espero muito mesmo que vocês estejam gostando dessa série, né? Vão ter outras aqui no canal também. Calçolinha aparecendo. Vão ter mais séries, talvez no futuro, que eu vejo as cutscenes também. Estilo a 100%. Eita. Mas é isso aí. Vamos que... Ai, minhas costas. Pô, na moralzinha mesmo, eu tenho que me arrumar na cadeira, velho. E olha que a... Tá ligado? Essa cadeira aqui é muito boa pra esse aspecto, mas tá doendo. Ah, pô. Muitas horas são cães aí, né? Pra apertar o comando, aperta todos os comandos juntos, tá? X quadrada, L1, R1. Eu faço isso. Justamente pra não errar. Você nunca vai errar. E vamos embora. Coloca a pecinha aqui. Era essa peça que você queria? Ih, rapaz. Ativa. Pula a cutscene da parede quando ela abrir. Ah, não. Não tem cutscene aqui, né? Sem cutscene. E agora é só ir lá dar um abraço cheiroso e bonito no Leon. Ai, que saudade desse homem. Mentira. Passou em, sei lá... Quanto tempo a gente demorou pra... Nessa parte? Foi o quê? Três, quatro minutos? Por aí. Não sei. Menos disso. Eu ainda não tenho muita noção do tempo de cada parte, porque eu nunca coloquei... Não coloquei nenhum cronômetro ainda, sabe? Nas partes. Pra contabilizar. Bom, nessa parte aqui, mano, combina as suas ervas, tá? E joga elas fora. Olha a quantidade de erva que a gente chegou nessa parte, velho. Mas eu... Ah, descartar assim é mais rápido, né? Por quê? Beleza, bom que eu já dou uma treinada já. E já arruma a sua maleta aqui, tá? Uai, por quê? Não entendi. Você vai ter espaço pra uma erva só. E é isso aí. Já equipa a sua granada incendiária. Nossa, Diminol, mas por que você jogou tanta coisa fora? Porque a gente vai pegar muita coisa agora e a gente não pode dar upgrade na maleta. Então, basicamente, jogue as coisas fora. Muita erva fora é a vida, tá? Já tentei pensar em outras técnicas já pra não ter que fazer isso, mas não tem. Basicamente é isso. A gente precisa jogar fora mesmo. Ah, pegou a roca de gelado. Pega a lancha, pega a granadinha em... É, flash. Chama a Ashley depois de chegar lá em cima. Ah, ele vai lá embaixo. Espera a garotona. Eita! E agora a gente corre nessa parte aqui. A gente tá voltando pra pegar, vocês sabem muito bem quem, né? E daí tem como passar tudo correndo. Antes eu achava que não dava. Ei! Mas dá pra passar tudo correndo aqui de boassa. Como vocês podem ver, tá ligado? Aqui na faquinha. Esse cadeado aqui, eu não sei se é a minha versão do jogo, mas ele é meio bugado. Se você não tiver bem coladinho nele, às vezes não quebra, tá ligado? Então, por isso que eu colo bem nele e taca a faca. Sim, sim. Ah, aquela parte ali. Eu não sei como é que nada deu errado ainda, cara. Sério, eu tô na Hannes aqui, é o vivão. Eu tô ficando até sem ar de tanto falar e jogar ao mesmo tempo e ficar nervoso. Você tem que chegar na porta e depois colocar a Ashley, tá? Já chama a Ashley já contigo aqui já e pega a broquenzinha. Show. Deu espaço pra tudo. Nossa, a maleta ficou exatada. Cara, eu confesso pra vocês que eu nunca tentei fazer isso com a Ashley. Pelo menos eu não me lembro de ter feito isso com a Ashley, não, cara. Eu acho que eu nunca fiz isso daí com a Ashley, não. De voltar isso tudo aí só pra poder pegar essa arma. Eu não lembro de ter feito isso já. Mas bom saber. Assim, só pra mostrar rapidinho pra vocês. E vamos voltar então. Broken Butterfly é extremamente necessária, tá? Não sei que você queira inventar alguma nova estratégia. que faz com que você não perca tempo vindo até aqui e consiga zerar a senha broken. Eu recomendo muito que peguem porque essa meta aqui tá muito boa. Eu acho muito difícil que tenha alguma outra melhor. Falando, claro, da categoria sem ojão, tá? Sim, sim. Abriu aqui. Oita! Nossa senhora, eu sempre fico muito difícil dessa parte. E eu acho que a gente vai ter que jogar mais alguma coisa fora, que eu vou decidir aqui agora. Normalmente eu jogaria a munição de shotgun fora, tá? Mas eu vou jogar o spray fora. Mano! Porque como eu já quero passar tudo da forma mais certa, sem muita gambiarra. Tirando aquela parte lá de estrelas que a gente passou na gambiarra, mas tudo bem. Porque aquela parte lá é bem difícil, tá? E eu queria conseguir um tempo legal, então... Eu tô tentando as duas coisas ao mesmo tempo, tá? Então meio que... Mesmo se eu tomar dano, eu já vou ter que... Com licença, Luiz. Legal que a Ashley quase pisa na cabeça do Luiz, ela não fala um A, ela cagou pra baixo do Luiz. Ela levou realmente pro pessoal quando ele zoou ela lá, mas tudo bem, né? Mano! Sem problema nenhum, Ashley, tudo bem, tudo bem. A gente sabe que você tem um péssimo coração. Com coração. Mas então... Quero ver essa parte aí agora que ele vai fazer. Eu acabei mudando de ideia e esqueci... Ah tá, como eu já vou tomar dano, tipo... Se eu tomar dano, normalmente eu já vou reiniciar, porque eu quero mostrar bem certinho pra vocês. Então... Joga o spray fora e fica com munição, é mais importante. Porque é coisa do restart. Uou! A maioria das partes dá pra salvar com o restart, tá? Sim. Aqui você dá duas balas naquele tiozão ali, derruba ele. Costuma ser melhor, tá? Eita! Menos quando esse tiozão vem correndo, né? Sempre que ele vem correndo não, mas tudo bem. Fica aqui no cantinho. Conta um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez e corre pra cá. Derruba ele, já recarrega a pistolinha. Não tem muito o que fazer, né? Essa canticina aqui é retardada, velho. Não dá pra pular, não dá, não dá, não dá. Vai lá, canticina, deixa eu te pular. Filha da... Nossa. E a ceninha dele recarregando... Meu Deus, pega! Ele recarregando continua, isso aí que é o bom. Eita! Nossa, que bom que esse tiro caiu. Caraca, maluco! Não me agarra. Obrigado. Por favor, dá tempo. Não, passou! Puts. Ok. Caraca, mané. Show de bola. Às vezes o RNG tá bom e você passa bem certinho. Não é questão de RNG, né, nesse caso. É questão de... Você se movimentar é sempre igual e dá certo. Eu ainda não sei como é que faz pra dar certo sempre. Caraca, mané. Muito rápido, meu Deus. Mas vamos nessa. Lembrando que eu não sou Master Blastiness aqui ainda, tá, pessoal? Eu treinei relativamente muito pouco. Fazem meses que eu tô treinando o que eu quiser. Mas nesses meses eu fiz a Torre dos Afios em livestream. Eu fiz várias coisas. Eu não zerei tipo esse jogo aqui nem... Nem 15 vezes ainda, tá ligado, em live. Foram... Dá pra contar nos dedos ainda as lives, eu acho. Que a gente finalizou o jogo. Hum. E eu acho que não foram nem 15 ainda, tá? Lembrando que em speedrun a gente zera isso aqui muito rápido, igual vocês tão vendo. Vão ser uns 4 episódios aí. A gente já deve estar no quê? No terceiro episódio agora? Não, no segundo agora. Se você conseguir ir perfeitamente bem aqui com Start X, Start Quadrado, Start Quadrado, tudo bem. Se não, faz igual eu fiz. Vai apertando Quadrado mesmo, porque... Eu não tenho, tipo, o timing perfeito de soltar tudo certinho nessa parte. Porque tem que apertar Quadrado, selecionar Quadrado, Quadrado, Start Quadrado, Quadrado, Start Quadrado... Eu não tenho, assim, esse timing certinho. O que ele tá falando agora? Eu tô confuso. Eu tô muito tempo já sentado na mesma posição, mano. Meu Deus do céu, a minha saúde está indo pro Badge pra jogar Resident Evil 4. O que eu tô fazendo na minha vida? Ainda falta bastante tempo disso aqui. Eita! Ô, rapaz. Corre aqui diretão pra direita, tá? Olha a ervinha amarela aí, ó. Se você quiser pegar, não é contra as regras, tá? É contra as regras da minha série, porque... Vamos fazer uma upgrade run, né? Total, logo. Já fica mais bonito de se ver, marcado no YouTube e tal. Brabo. Tem como tentar fazer essa run aqui também sem tomar dano, tá? Só tem que mudar algumas estratégias só que a gente toma dano, mas dá pra fazer. Bem difícil, mas é mais legal do que tentar jogar sem tomar dano só por jogar. É bem mais legal em speedrun, na minha opinião. Beleza. Aqui nessa parte, façam como eu tô fazendo. É uma boa estratégia, eu diria. Nem sempre. RNG, tá? RNG das armaduras. Tem vezes que a gente passa muito rápido essa parte aqui, que é lindo de se ver. Uau. E tem vezes que é um cocô. Tô sem erva. É, tu jogou fora. Ai, se morrer. Caraca, velho. Ai! Caraca, eu vou morrer. Caraca. Eu vou morrer. Eita, poxa. Morreu. Ah, eu tomei dano pra plaga, merda. Essa parte aqui é puro RNG, velho. Às vezes dá muita merda, tá ligado? Caraca, mano. Às vezes dá muito bom. Tudo bem. Perdemos algum tempinho, mas é bom que vocês veem que nem tudo é um mar de rosas, né, mano? Aquela coisa. Se você assistir a speedrun, aquela... Mano, sempre é assim. Você vai assistir e vai falar... Nossa, mas isso aí é muito fácil. Meu Deus, como ele joga mal. Eu conseguiria. É muito fácil isso daí. Caraca. Aí, quando você jogar, você vai falar... RNG, filho da... Tá ligado? É mais ou menos assim que funciona, mano. Uou. É bem mais difícil do que aparenta, tá? E você só vai descobrir isso aí quando você jogar. Caraca, dessa vez foi de primeira. Então, se for comentar, sei lá. Se você passar pela sua cabeça assim, ah, vou comentar besteira aqui. Joga. Tá ligado? É, realmente. Faz a run. Tenta bater um tempo legal. Aí, depois a gente conversa. Realmente. Ai, ai, ai. Merda? Mas nasceu. Agora foi. Eu faço a mesma coisa. Nessa parte aí, quando eu tô com a shotgun boa. Belezinha. Recarrelga. Recarrelga. Aí, ó. Beleza. Segundo round, vocês viram qual é a estratégia, né? Juntam elas aqui, porque daí eu tiro da 12 e às vezes pego em mais delas. Entendi. Boa. Eu fiz agorinha. Em live. Essa parte aqui foi tão legal, véi. Foi tão fácil. Uou. Aqui, ó. Chama a atenção delas ali. Enquanto elas tão paradinhas, tenta dar a bala pegando todas elas, ó. Ai. Agora essa plaga aqui é um pouquinho mais complexa. Ela é. É a mais chata de todas, na minha opinião. Aí, boa. Aí, esse RNG aqui já foi absurdo, tá vendo? Tufo. Pronto. Nessa não tem a Ashley ajudando a gente com foguinho, tá ligado? Eu achei maneiro pra caraca no remake isso. Mas aí tem que ser caixa grossa, porque não tem ajuda não. É você e você, velho. A Ashley aqui, porque no meio dessa cancinha aqui você pode recarregar, tá? Vamos de pistolinha na mão. E agora, não tem mais nada pra pegar aqui. Tinha uma muniçãozinha de shooting ali, mas eu acho que você pode ignorar ela de boa. E se quiser pegar essa munição aqui... Caraca, a Ashley foi lá no finalzinho, velho. Às vezes é bom. Vamos que vamos. Vamos nessa Ashleyzinha. Ah, deixa a Ashley ali atrás, porque... Não sei porquê, mas na minha cabeça você corre mais rápido sem a Ashleyzinha nas suas costas. Não sei se é certo isso. Canais de curiosidades de Resident Evil 4, Master Reset aí, ó. Faz aquele videozão da hora. Explicando a gente como é que funciona. Isso aí é algo bem útil, tá ligado? Talvez ainda bastante viu, não sei. Se tem diferença a velocidade do Leon com a Ashleyzinha nas suas costas ou não. Pera aí, pera aí. Show de bola. What the... Ué? Mirar rapidinho, não tem segredo, né, mano? Vocês estão ligados como é que funciona? Caraca, bicho. Ele só atirou em um e já foi. Mas é aqui, velho. Mano, não sabia dessa não, cara. Caraca. Anel é... Caraca, velho. Aí moe eu, hein. Um, dois. Beleza. Beleza. Bem que vem, Ashley. Aqui é um dos lugares assim que você vai ganhar muito tempo se você mandar bem, tá ligado? Hum. Na live, eu fiz uma live pra treinar antes desse vídeo. E, cara, eu tava mandando muito bem na mira, velho. Sério, todas as balas eu... Foi a headshot, basicamente. E... Rápidas, tá ligado? Isso é bom. Bom, aqui você vai equipar a granadinha flash, parar a Ashley, chamar ela de volta e mirar pra lá. Conta até 3, 10, 15. Ué? Não deu certo. Ai. Não sei por que não deu certo. Nem sempre dá certo. Eu não sei por que. Se é RNG ou se foi meu posicionamento. Como eu tava falando, não sei se é movimentação ou se é alguma coisa, mas tem vezes assim que é bem chato de acertar. Não sei por que não. Conta um pouquinho mais. Vamos lá. Caraca, meus brother. Para de vir pelo meio. Que RNG bosta, velho. Eu não sei se é RNG esse negócio, velho. Na moral. Mas tá difícil, mano. O bom é que a gente perde bem pouco tempo, mas... Ah, naquela estátua ali. Eu acho que é porque as vezes eu não tô ficando bem pouco no canto. Tem que ficar mais no canto, que daí eles correm bem. Ai, óbvio. E passa aqui no cantinho, dá aula aí em todo mundo. Caraca. O bom é que aqui ou eu restartava ou não passava, tá ligado? Ah. É, aqui dá um sustinho mesmo. Sempre vai parecer que a Ashley vai tomar dano. Que a gente vai tomar dano. Que a Ashley vai ser pega. Que tudo vai dar errado, mas dá certo. Uhum. Abre a portinha aqui dos pintinhos. Pula cutscene e parte de mosquito. Parte de mosquito é sempre RNG pra todo lado. Tem muita gente da errada. Muita gente que tá atrás de tempo no jogo. Se ferra nessa parte aqui da restart, tá? Igual agora. Eu fui pego e gastei uma granada em flash à toa, basicamente. Os caras... Todos eles já se recuperaram da granada flash. Enquanto eu fui pego. Que merda. Só restarta, tá ligado? A gente vai usar as duas granadas flash aqui. Se você pegou mais uma granada flash no decorrer do jogo, guarda sempre pra essas partes aqui. Granadas flash aleatórias são ótimas. Contra mosquitos, ok? Uhum, uhum. Em speedrun. Não mata eles, mas joga eles pra longe e dá stun. A tordoa. Aham. Olha lá. Ataca mais atrás assim, ó. Aqueles todos, eles se espalhafam. Nice. Todos eles caíram pra cá. Já dá o tiro e... E pula cancinha, é isso, tá? Pra ser rápido. Caraca, mano. É muito rápido. Show de bola. Vou pegar essa munição aqui, porque eu não sei qual é a nossa situação de munição. E daqui pra frente vai ser mais chatinho de pegar munição, tá ligado? Então... Deixa eu já equiparjar isso daqui, ó. Só pra gente correr mais rápido nesse retão aqui. Hum. É, parece que ele corre mais rápido com as granadas na mão. Caraca, tem duas que eu disse nessa parte, eu sempre esqueço. É mó chato. É duas a... Três no total. Por aí. Mas tudo bem, vamos passar correndo. Você ativou lá o outro lado. Eu acho que eu tô ficando na câmera, mas é porque eu tô mexendo muito a perna. Eu não tô ligando muito pra minha posição na câmera. Tá um bagulho meio louco, velho. Eita! Uou! Não tem RNG ruim, não tem RNG ruim. Ai, que bom que não foi ruim. Foi ruimzinho porque estourou um pouco antes ali, mas pelo menos não deu dano na gente, tá? Hum. Por que que eu recarreguei, animal? Pô, meu irmão? A gente vai ter outro momento pra recarregar, tá? Então, eu me embolei um pouquinho porque eu recarreguei, mas tudo bem. Corre pra esquerda primeiro. Hum. Depois corre pra direita. Aqui eu juro que eu não decorei, é puro instinto já. Eu já tô tão acostumado já que eu já sei pra que lado corre certinho. Aham. Só porque, sei lá, eu fiz algumas vezes e já tô lembrando, tá ligado? Tufo. Quebra o último bagulhinho ali. Pula aqui a de cine, tem como pular bem mais rápido, pegar a ervinha. Hum. Uh, agora vai vir uma galera. É RNG do zarqueiro, tá? Às vezes acerta, às vezes não. Pô, esse zarqueiro... É tudo muito confuso. Os zarqueirinhas aí são chatos, rapaz. Aí, ó. Às vezes eles não acertam, às vezes nem atiram. Hum. Às vezes atira e não acerta, às vezes existe de atirar. Ah, vai entender. Belezinha, tamo safe. Já coloca pra recarregar. Isso aqui é de cine que não dá pra pular. Já fica apertando pra recarregar, basicamente. Que a gente vai ter que esperar a dinamite estourar de qualquer jeito. Uhum. Não! Aita! Esse chute não era pra ter acontecido. Esse chute nunca foi pra acontecer, velho. Mano! Nunca. Eu só apertei só pra... Que merda, mano! Eu só apertei só pra... Pra atirar no caixote, tá? A gente precisa pegar a granada explosiva que tem ali no caixote. Uhum. Caraca, bicho. Brabo, hein? Brabo demais. Desde já quero agradecer a todos os membros do canal por estarem contribuindo com o meu trabalho. É sério, o que vocês têm feito por mim tem me ajudado demais. E se você ainda não é membro deste canal, torne-se um membro para poder ver vídeos antecipados e também fazer parte do nosso grupo do WhatsApp e, talvez, outras coisitas mais. Um salve a todos do Agente Negão. Valeu! Bom, gente. Tá aí. Esse daí foi o Espijoana aí. Nosso amigo de menor, 11. Mano, o cara manda muito bem, tá ligado? Ele falou que ainda não tá tão bom assim, mas caraca. Ele fez muita coisa aqui que eu não sabia que dava pra fazer. E passar de uma forma tão rápida, tá ligado? Embora a minha meta nunca foi fazer o Espijoana, não sei, de repente, quem sabe no futuro se eu aprender essa estratégia dele aí. Mas, mano, eu tô vendo que ele vai ter que praticar muito se eu quiser fazer uma parada dessa um dia. Mas, mano, o cara mandou bem musaço pra caraca, cara. Eu particularmente gostei pra caramba e vi que dá pra aplicar algumas coisas de Espijoana em alguns inimigos, né? Tipo no Bitories mesmo que eu vi naquela primeira hora que ele usou, acho que foram três granadas incendiárias. Agora eu não lembro se ele tá jogando no profissional ou se ele tá jogando no normal. Sei lá, eu acho que é no profissional. De qualquer forma, foi muito rápido. Agora essas daí também eu achei muito braba também. Então, mano, parabéns como sempre, tá? Como eu falei pra vocês, deixa nos comentários se vocês quiserem que eu continue vendo essa série, tá bom? Gente, eu vou ficando por aqui. O link desse vídeo dele estará na descrição. Deixem também outros vídeos que vocês quiserem que eu assista com vocês, tá bom? E Resident Evil 4, sinceramente, pra mim é o melhor jogo que já foi feito, tá ligado? Pra mim é o melhor jogo do Playstation 2 já feito, na minha opinião, de Playstation, né? Mas agora também teve o remake. Então, mano, sei lá, cara, eu não consigo me imaginar gostando de outro, gostando de mais de outro jogo, né? Do que além desse. É claro que eu gosto de outro jogo, sim, né? Mas pra mim esse daí é o melhor, na minha opinião. Bom, gente, eu vou ficando por aqui. E não se esqueçam de ver esses dois vídeos que eu tô aparecendo aqui agora. Pera aí, é desse lado? É desse lado, né? Então, dá uma olhadinha aí. De repente você ainda não assistiu, então, dá essa moral. Até a próxima e valeu!